Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vim falar de um perfume que eu amo muito. Algumas pessoas me pediram, eu tirei esse fim de semana para atender alguns pedidos, o que está dando eu estou fazendo. E eu vou falar hoje de um Cartier, gente. Um Cartier muito famoso, muito querido. Bezevolet. Esse que eu tenho aqui é um tester, numa... É, um frasco de 100ml. Acho que dá para ver, né? 100ml. Esse perfume aqui, gente, ele é de 2011. A perfumista é a perfumista da própria Cartier, a Mathilde Lohan. E ela já fez várias outras obras para Cartier. Já fez La Panthère, já fez Carat, já fez os Flunkers do La Panthère, já fez os Flunkers do Carat, do Bezevolet. Já fez também muitos os de Cartier e seus Flunkers. Então, ela é uma... Uma artista. Ela é uma artista. E por ter feito Bezevolet, La Panthère Leger, La Panthère, o original, gente, são perfumes, assim, marcantes, que eu costumo dizer, entraram para a história, né? Por uma mulher muito talentosa. Isso daí é maravilhoso. Falando do Bezevolet, que se chama, traduzindo, Beijo Roubado. Ele é um beijo roubado. É, por quê? Porque um beijo roubado é, assim, de surpresa, né? E você fica com aquela lembrança. É uma coisa que te pega de surpresa, sim. Pode gostar, pode não gostar, mas quem vai marcar a sua vida, vai. Então, o Bezevolet, ele é estritamente um perfume floral. Ele é floral. Cabeça, coração e fundo. Nessas três etapas da pirâmide, ele tem lírio. Aquele lírio branco. Sim, tem que gostar de lírio para poder gostar do Bezevolet. Tem gente que fala mal do perfume, mas é porque não gosta de lírio. Então, não vai gostar porque ele é lírio. E tem uma característica nele que as pessoas, algumas pessoas não suportam, não gostam, sabe? Que você tem até um certo mal-estar, que eu não sinto. Muito pelo contrário, eu admiro, eu gosto. É uma saída verde. A primeira vez que eu passei esse perfume, eu passei longe do meu marido, cheguei perto dele e falei. Sente aqui, o que você sente? Me diz para mim, o que você está sentindo? Ele falou, nossa, parece que você pegou um galho de uma planta, de uma flor, quebrou no meio e saiu aquele cheiro verde. E é exatamente isso, gente. A gente sente esse cheiro verde do caule do lírio. Primeira coisa que a gente sente quando borrifa esse perfume. Olha, o borrifador dele é famosinho já, né, gente? Ó, abre assim. Aí a gente aperta aqui, ó. Então, vou apertar aqui para vocês verem, ó. Aí. Gente, é um verde. Quem é do interior, que ou então trabalha em floricultura, que tem planta em casa, vai entender o que eu estou falando. É quando você pega o caule, você colhe uma planta, ou então você tem a sua planta e você corta aquela pontinha para ela poder sugar mais a água, sugar mais os nutrientes do solo. Então, você corta assim, né, na diagonal, é esse suminho que a gente sente. É esse verde misturado com o cheiro da flor. E vai evoluindo. Ele tem basicamente lírio, notas verdes e alguma coisa cítrica para quebrar um pouco esse floral. Mas ele é um perfume, assim, é floral. É do começo ao fim. A fixação dele na minha pele, gente, é muito grande. É muito grande. De começo, por uma hora... Esse aqui é o EDP, o Eau de Parfum. Mais ou menos por uma hora e meia, assim, ele vai dando... Na saída ele exala igual o EDP, igual o Eau de Toilete. Ele vem assim, você passa, ele tá. E fica assim por uma hora e meia, mais ou menos, viu? É um perfumão. Aí, depois dessa uma hora e meia, ele começa gradualmente a dar uma baixadinha. Até ficar mais ou menos assim, sabe? Um palmo, meio palmo do seu corpo. Então, você fica como se fosse uma aura, assim, sabe? Perfumada à sua volta. Se bater um ventinho, vão sentir, vai ficar rastro, né? Depois dessa uma hora. Porque antes dessa uma hora, quando ele tá projetando, ele deixa rastro mesmo. Se você já passar ele, aplicar ele e já entrar no carro com outras pessoas, pode ser que vai incomodar. Então, é bom ou maneirar nas borrifadas, que não precisa ser muitas. Pode ser pouquinha. Ou então, passa bem antes, pra dar um pouquinho, né? Essa acalmadinha dele. Se você, depois de um tempo, né? Que já deu essa baixadinha. Chegar perto das pessoas. For trabalhar. O ambiente vai estar inundado com esse cheiro. Mas não vai ser de uma forma invasiva. Sabe? Pungente, não. Vai ser aquela coisa gostosa. Aquela coisa confortável. E eu acho esse perfume extremamente elegante. Ele sabe o momento dele ser o chegar, cheguei. Mas ele sabe o momento que ele tem que se retrair. Então, se a gente conhecer a nossa pele, conhecer o lugar que a gente vai usar, esse perfume aqui é uma arma secreta. Ele é uma arma secreta. Você vai marcar presença. Você vai ser olhada por ele. Você vai ser reconhecida por ele. Pode ser assinatura. Ele é maravilhoso. Desde que a pessoa goste de notas verdes. Depois ela vai sair, vai entrar o lírio. E a pessoa goste. Olha, eu fiz isso aqui, ó. Nossa, veio o cheiro. Vocês viram que foi uma borrifadinha e meia. E no braço, quando a gente aplica aqui, é mais ainda. Dá diferença, né? Daqui e daqui dá diferença. O calor aqui, olha, é muito maior. A pulsação aqui, né? É mais intensa aqui. Agora, tudo bem. Eu acabei de tomar banho. A pele tá limpinha, hidratada. Passei mais, assim... Com o passar do dia, eu vou relar ainda nas coisas. Vou relar nas pessoas. Eu vou lavar minha mão. Então, aqui vai dar diferença. Mas aqui tem que tomar cuidado. Porque ele vai ficar presente por horas e horas e horas. Se passar muito, vai enjoar. Mesmo quem gosta desse cheiro verde. Mesmo quem gosta dessa saída mais ardida, verde, floral. Quem gosta de lírio, vai enjoar. Então, tem que ser comedido. Nunca use o guise, eu vou ler logo de cara, assim. Ai, chegou hoje, vou passar hoje, vou sair. Não, experimenta ele em casa primeiro. Ou experimenta numa tarde, assim, sabe? Experimenta a diferença no ambiente fechado, no ambiente aberto. Depois você sai com ele segura. Conhece ele primeiro, sabe? Conhece ele primeiro. Conhece como é que ele vai se reagir na sua pele. Aí você vai acertar. Porque, olha que delícia. Gente, tá subindo um cheiro aqui. E, sabe, o que me vem à cabeça é aquela mulher, aquele homem, que no fim de tarde, no momento, assim, que o sol tá se pondo, já, diga-se, né? O calor tá abaixando, porque ele não é pra usar no calorão, né? Não é, né, gente? Fazer o quê? Porque a hora que tá, o ar começa a ficar mais fresquinho, você toma seu banho, passa esse perfume e você, sabe, você senta pra tomar um café, você recebe pessoas nesse momento, sabe? Pra conversar. Então, ele vai ser, assim, ele vai abraçar esse momento. E você tá com uma roupa esvoaçante, você tá com cachecol, porque dá pra usar no inverno. Ele não é um perfume invernal, mas dá pra usar no inverno, sim. Não precisa ser um invernão muito rigoroso, não. Dá pra usar. Ele é um perfume, só não é mais coringa, mais assinatura mesmo, porque no verão eu não consigo. Eu não consigo. Mas, assim, numa noite mais fresca de verão, outono, inverno, primavera, eu uso. Eu uso, gosto. Gente, ele é muito gostoso. Ele fica empoadinho, sabe? Essa flor, essa nota verde, eles se encontram assim como se fosse um talco, mas não aquele talco avioletado, sabe? Irisado, que chega a sufocar, assim, não, é um talco um pouquinho mais etéreo. Não é igual, mas é como se fosse o talco do infusion de iris, sabe? Um pouco mais leve, granos bem pequenininhos, aquela coisa bem fininha, sabe? Uma coisa mais leve. Ai, gente, ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu comprei as cegas, não recomendo, né? Tem que gostar bastante dessas notas e eu sei que eu gosto, por isso eu comprei. Não, não foi as cegas, não. Eu tinha uma amostrinha numa compra que eu ganhei. Esse daqui, o outro que eu comprei as cegas. Esse daqui eu conhecia, conheci e ganhei numa compra. Veio junto uma amostrinha de 3ml, 2ml e foi o suficiente pra me apaixonar e aí eu comprei. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida do Guizê, vou ler, fala aí pra mim. É perfumão, assinatura, muito coringa, só não dá pra usar no verãozão. É um perfume elegante. Você pode usar pra trabalhar, pode usar pra sair, até na balada se quiser dá pra usar. É um perfume, olha assim, pra todas as horas, desde que não seja no calorão. Qualquer dúvida, pergunta aí pra mim, deixa aí nos comentários. comentários, assina aí o canal, né? Se inscreve, dá um like, dá um joinha e que os dois é a mesma coisa. Toda hora eu tô falando isso. Clica no sininho e daqui a pouco eu volto, tá? Um abração pra todo mundo.